Calma. Pode ir, bó. Eu quero aprender. Rapaz. Não é nada. Tô convencendo ele a dar uma brincada. Já pegou um peixe, dos grandes, já. Ei, vovô Nez. Você é esperto, rapaz. Você é inteligente. Maravilhoso, viu, gente? Eita, mano. O tio escarro tá lá em cima. Tentando pescar com o mulinete pra pegar uns pacu maior lá. Ó o Juliano. Ó o Juliano. Comeu, ó. Comeu? Aí te enganou agora, hein? Te engambelou. Obrigado, hein? Ó, tá uma cara no boa, que às vezes vai... Esquece tudo e fica concentrado, né? Não, não. O Juliano. O Juliano. Porque, por exemplo, não tem a ascâtação. O Juliano.